O clima costuma ser uma preocupação frequente do ser humano, afinal, é sempre bom saber quando vai chover ou fazer muito calor. Além disso, essas informações da previsão do tempo também são muito importantes para profissionais que dependem delas, como no caso da agricultura. Mas você sabe como funciona o sistema de previsão do tempo? Na Universidade Federal do Vale do São Francisco, o Laboratório de Meteorologia existe desde 2007 e é o principal órgão para realizar essas previsões, que também servem como base de pesquisa para muitas áreas do Nordeste. Nessa edição do Ciência do Semiárido, você vai conhecer o LabMet da Univasf. O Laboratório de Meteorologia da Univasf é uma contribuição que a Univasf, ao chegar nessa região, em função da grande atividade da agrícola existida na região, principalmente com esses cultivos que são economicamente muito viáveis e contribuem até para a balança comercial do Brasil, como é o caso da uva, da manga e de outros. E como a gente está associado, como professor, a um curso de engenharia agrícola, ao chegarmos na universidade, nós tentamos montar esse laboratório, Laboratório de Meteorologia, cuja sigla é LabMet, para atender a grande demanda que existe na região, não só para informações relativas, como eu mencionei, a essas atividades agrícolas importantes que são desenvolvidas aqui na região, mas para a gente também oferecer informações do clima e da previsão de tempo para o povo da região. O Laboratório, ele se presta a fazer essas informações que são transmitidas não só pelo nosso site, que não tem o www, é labmet.univasf.edu.br. Então, todos os dias a gente coloca as informações do que aconteceu no dia anterior, por exemplo, qual foi a maior temperatura do dia anterior, qual foi a menor temperatura, que hora aconteceu essa temperatura menor, essa temperatura maior, o valor da umidade e também a hora, o valor da umidade máxima, o valor da umidade mínima, quando a velocidade do vento foi forte naquele dia, quanto chegou? E também a gente coloca as informações da quantidade diária de radiação solar que incide sobre a nossa região, tanto em Juazeiro como em Petrolina, já que a gente dispõe de duas estações meteorológicas automáticas modernas que conseguem fazer medições a cada segundo e a cada hora, dá uma média, além de registrar todos os máximos, os mínimos, ou seja, os valores existentes. A gente dá o valor também da chuva do dia anterior, dá o valor da chuva do mês e dá o valor da chuva diária. E a grande contribuição para a atividade agrícola que todos os dias também a gente coloca a evapotranspiração de referência, que é a forma do agricultor se basear nessa medida, ou seja, existe uma fórmula, você se baseia nessa medida e dependendo da cultura, você vai saber quanto deve irrigar naquele dia em função dessas condições climáticas que ocorreram no dia anterior. Além disso, toda semana, nas segundas-feiras, a gente coloca a previsão semanal do tempo durante aquela semana. O meu trabalho aqui consiste no apoio técnico, na parte de instrumentação, nós trabalhamos, atuamos na montagem dos equipamentos nas pesquisas de campo, bem como alimentamos também o site com as informações diárias, onde a gente disponibiliza diariamente todas as condições climáticas do que ocorreu no dia anterior. E ali, como a gente pode verificar, a gente dispõe aqui também de imagens satélites que são atualizadas a cada 15 minutos e dão um panorama geral da atividade meteorológica da atmosfera terrestre. O aluno que queira participar de alguma atividade aqui, ele tem que ter uma ligação, ter uma afinidade com isso. Os alunos que estão envolvidos em iniciação científica, eles participam diretamente, não só aqui, mas também no campo, das atividades que a gente desenvolve no campo. Nós atuamos também, além da montagem dos equipamentos, na manutenção das nossas estações. Nós dispomos de duas estações meteorológicas automáticas, uma em Juazeiro e uma em Petrolina, de onde nós temos acesso diário a esses dados, que são utilizados também na atualização do site e dos dados que são disponibilizados nele. A gente mantém uma estação meteorológica completa, fazendo medição desde dentro do solo a 30 centímetros de profundidade, até 10 metros de altura, onde se mede o vento, a direção e a velocidade, bem como a transferência de água para a atmosfera, para a gente saber quanto se perde diariamente em termos de lâmina d'água para a atmosfera. Na verdade, essa transferência que nós chamamos de evaporação. Então, essas estações, a gente consegue acessar desses computadores que estão sendo mostrados aí atrás, e elas fazem, veja, uma colocação importante. Essas nossas estações, elas fazem ao longo de um dia, de cada parâmetro. Quando a gente diz a temperatura média de Petrolina ontem foi 30 graus centígrados, para a gente chegar a essa média, essas estações, tanto em Petrolina como em Juazeiro, fizeram ao longo do dia 43.200 medições, ou seja, são feitas medições a cada dois segundos. Nós temos muitas pesquisas em uva, com cebola, com tomate, com várias culturas, com animais, e também as publicações que já foram feitas, tese de doutorado, dissertações de metroestrado, artigos publicados em revista científica, artigos publicados em congresso, artigos que serviram para a defesa de curso de graduação, trabalho de conclusão de curso. Uma das pesquisas apoiadas pelo Laboratório de Meteorologia da Univasf é a de Felipe, que está fazendo pós-graduação na área de Engenharia Agrícola. Devido à importância da produção de uva para a região do Vale do São Francisco, o Laboratório de Meteorologia tem desenvolvido várias pesquisas avaliando o consumo hídrico da cultura da videira. Um laboratório importante, na verdade, os dados são coletados, vamos dizer, na fazenda, em loco, mas os dados são transmitidos para aqui para o laboratório, cada 5, 10 segundos, e as análises dos dados que são obtidos no campo são trazidas para cá. Então, a análise realmente dos dados são feitas aqui no laboratório. Nós já geramos aqui duas teses de doutorado, várias teses de mestrado, algumas de iniciação científica e alguns projetos específicos que a gente participa em parceria, não só com a Universidade do Estado da Bahia, com a Universidade Federal de Campina Grande, com a Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte e também de Pernambuco, mas principalmente com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, nós temos uma boa parceria e, de certo modo, com todas essas instituições que aqui buscam. A gente, por exemplo, presta relatório quando há problemas distiais para as prefeituras de Petrolina, de Juazeiro, porque eles precisam também ter essa informação para o pessoal receber seguro safra. Nessa edição do Ciência do Semiárido, você entendeu a importância do Laboratório de Meteorologia da Univasf, um dos mais modernos e pioneiros do Nordeste. Quer conhecer mais sobre o LabMet? É só acessar o site labmet.univasf.edu.br O Ciência do Semiárido de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto